Tá, vou com o Galo aqui escuro. Alguém pega C4? Vai ficar aqui em cima de mim, é só pra eu não deixar ele passar? É só pra eu não deixar ele passar. Não avistar. Não olhem escuro, cuidado. Ó, tão rushando He escuro. Bem, meu. Vou lá pegar C4. Varanda clear. Escuro baixo clear. Galo, smoke Xbox. Hideskins. O grupo para comprar e vender skins de CSGO. Compre mais barato e venda por um valor justo. Mideskins. Sua skin tem valor.